Uma mosca voando redondo em círculos quadrados, mosca fosca latina, que pisa tuas fezes e e com os teus alimentos, mosca tosca latina, ai meu pai, um grito fenomenal de uma mosca sem olhos, vermelhos de chorar por uma mosca sem olhos, a tua vida e a tua morte, a natureza reclamando, e vale ver os profundos, vem-me voar, vem-te atirar, em minhas ansiosas entranhas, os males que tens no mundo, mostro as moscas da vida te saúdam, deixes de lixo estas fezes, vem-me comer, vem-me viver, a cada batida pobre do teu coração, a cada loucura pobre do teu pensamento, a cada catástrofe do teu jogo no mundo, nós seremos deuses e em nosso balhar nas costas, estaremos esperando as estrelas rodando, que não viramos jamais, só temos fênis, moscas voando sobre poetas. Música Música